salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal hoje a gente vai fazer a game play de um joguinho bem legal do atari é o adventure primeiro adventure gráfico dos videogames eu vou jogar no nível médio no nível 2 vamos ver se eu consigo virar ele aí também é um dos jogos que tem final final daquele jeito com a gente já tem uma espada aqui dando sopa então vou pegar ela e já vou pegar o com esse morcego e tudo que essa parte que é bem difícil vai ter dragão tudo que é lugar né a gente vai enfrentar o primeiro dragão aí beleza morreu após soltar é que eu não vou usar mais vamos temos esse morceguinho ele anda por toda a tela trocando os itens é mó chato mas é bom a gente não se desesperar quando ele pegar o nosso item porque uma hora ele acaba devolvendo aí ó já apareceu com a ponte quase que ele leva a chave preciso dessa chave para abrir o castelo branco óbvio né vamos levar ele aí 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 já tá catando um dragão vou por aqui eita ele vai trocar vai ter jeito sai sai aí não deu eita que eu vai ter o morcego também então venha e trocou agora você tem que trocar de objetivo né e eu não tenho mais a chave tava quase no a ela ali de novo aí não volta mais então eu vou pegar essa ponte e vou deixar ele lá na frente é um dragão e não essas salas aqui não tem nada o dragão e levou minha escada também e lá da mãe vou tentar outra coisa vou tentar pegar aquela chave amarela eu também preciso dela eu vou abrir o castelo a ele aqui de novo levou a escada levou a chave eu nem sei mais o que eu vou fazer mas eu tô perto do do castelo branco vou pegar a chave aí vem com morcego e tudo isso agora é chegar lá é só ver aqui joia aqui é o castelo branco será que o morcego eita dragão deixa tudo lá a porta já tá aberta depois eu volto lá eu preciso pegar essa chave amarela que é para finalizar o jogo seria a chave dourada né e parece amarela para mim vou usar essa porta aqui que eu já tô eu não sei mais como pegar ali vou usar um hack aqui e subir e pular o muro quando estiver perto da chave o morcego aparece que é joia joia eita dragão sorte que o dragão foge da chave não sei porquê chave amarela joia agora tá aberta posso deixar aberta e volta outra hora bom agora vamos para a nossa última parte eu não sei o que é eita agora eu não tenho espada não tenho nada vou ter que me esconder aqui dentro do castelo amarelo vou voltar lá de novo eu preciso da chave preta já abri o amarelo abri o branco ligar a ponta aqui que se o morcego o fim eu não vi mais ele eu acho que ele ficou preso dentro do castelo amarelo dourado não acabei de vir agora a chave aí vamo lá é isso lembrar por onde veio a gente tem que enfrentar aí o dragão dourado dessa vez é dourado mesmo a espada ali se eu precisar já sei onde está nem lembrava mais a espada parece uma seta não sei porquê impressão aqui subir joia bom essa aqui é a mais perigosa aqui que está o cálice tem que ter algum guardião aqui eita o dragão está bem ali vou tentar assim mesmo mas ele não adiantou morri bom a vantagem desse jogo aqui é que ele guarda na memória apesar que o atalho tem bem pouca memória mas ele consegue guardar a posição dos itens quando você morre vamos ver se ele está lá acabei de vir aqui e já esqueci o caminho tem que levar a espada pegar a espada pegar a espada agora é o nosso primeiro cliente aí eita morreu já é joia já é joia vamos subir agora tem que matar o dragão dourado deixa eu arrumar a espada aqui mas estou com medo estou com medo encostando pelas paredes aqui ai ele ali eita vem que nem um leão é muito realismo esse dragão vamos ver se ele morre ele está com medo ah bora não ok vai morrer só que sorte é profissional e aí meu negócio está escondido bem do lado agora a espada não vai deixar eu passar deixa eu colocar ela aqui tem que passar aqui ainda deixa eu colocar ela aqui para poder pegar se eu precisar bom agora é só levar o cálice vamos ver se eu consigo levar sem nenhum inimigo aparecer o morcico parece que está preso é bom saber né se colocar ele lá dentro do castar mas é burro por esse lado aqui é não é aqui ae sai daí tem aquele mal trazendo o inimigo para esse inimigo vai todo mundo para o final ae 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 saiu finalizado o cálice dourado do castelo dourado do castelo dourado e aí ae 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 ae